Liga a inteira, liga a inteira, liga a inteira, liga a inteira Liga a inteira, liga a inteira, liga a inteira, liga a inteira Liga a inteira, liga a inteira, liga a inteira Liga a inteira, 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 l Vocês continuam vendo o tricho, né? Tanta posta, doenta e corta É pura emoção É tudo que é nosso, é de estranho Atual do mundo no fim do dia O homem que faz tudo Vem pra cá É doido Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos Boa noite a todos vocês Vai começar o grande jogo O jogo que vai parar a modalidade do X1 Ceará o rei da vaga de um lado Michel Platini do interior para o mundo Fiquem com o Guchal Oficial Compartilha, tamo junto e valeu pela moral Coloca aí Ceará zero Michel também zero Quem será o vencedor desse grande duelo? Então sai comigo, fica aqui comigo Michel está aquecendo aqui de um lado Professor Ceará do outro lado, goleiro Neto Compartilha, tamo junto, valeu pela moral Fica aí com o Gustavo Oficial E o 10? O 10 está pronto O 10 está pronto? E sem muita, sem muita conversa Está pronto? O treinamos bastante, né Gustavo? O treinamos bastante, você sabe aí Que você acompanha o nosso dia a dia E... Deus quiser Vou fazer um bom jogo e sair daqui vencedor Tamo junto o 10 É nóis O 10 É nóis Michel, tudo tranquilo, baixinho? Como é que está? Estamos ao vivo. O que falar nesse grande jogo aí que é tão esperado? É um duelo? É um clássico? É o que para você? E como é que você está? Olha, mas esse jogo é... Como eu falei no outro jogo, é... Eu sei que aqui... Estou começando agora, mas eu tenho um presente aí, então a gente está treinando para isso. Vamos para o jogo aí que estou esperando. Estamos juntos. Isso aí é o jogo esperado, né? E aí, professor? Tudo tranquilo? O que falar nesse grande jogo, mais uma vez, você sobre a arbitragem desse grande duelo, desse grande confronto? Jogo bom, tá? Boa noite, bom dia para o teu público aí. Jogo muito esperado também. A gente pede a Deus que os caras venham aqui para vir ao jogo. E no mais, a gente vem aí para fazer o nosso trabalho. que joga, que apareça, que são eles. E no final de contato, dá tudo certo, o que Deus quiser. Estamos juntos, professor. Vamos embora. Compartilha, fica aí comigo. Com o Gustavo Oficial. Estamos juntos. Quem está chegando agora, segue o Gustavo. Acompanha. Vem mais os jogos por aí. Espero todos vocês acompanhando esse grande jogo. Vamos que vamos. Chama, 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 chama. O Gustavo Oficial de um lado, Ceará de outro. O Gustavo Oficial de um lado, Ceará de um lado, 205. Oageana vai ser o 6,900. Execue o seguinte. O que estou Patrick conduzindo esse ponto que vai acontecer, que vai fazer da bola de um tricipe, que vai fazer da bola de dois. Depende mais um todo sexto tempo antes de tem. Vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora. E agora que vai começar o confronto, viu? Agora que é a doideira. Agora que é a doideira. Professor Renato, o shortinho gostou de dar suas palavrinhas aí, antes do jogo. Ó, pessoal, a gente tem duas diferentes, tá uma de vocês e uma deles. Se não entrar em a casa, uma de vocês e uma deles. Não, tá de boa. Não, tá de boa. Não, porque tem umas mais cheias, outras mais. Deixa eu deixar uma do jogo, uma deles e uma da gente. Será, primeiro tempo só entra essa. Primeiro tempo só ele, a segunda tempo só é vocês, beleza? Rapaziada, a satisfação tá aqui com os senhores, tá? Por favor, vocês são profissionais e a modalidade pede isso. Só joguem bola. Parabéns pelos que movimentaram até então. Mas sabem que aqui é bola, tá? Muito! Então parabéns. Pela história de vocês, por tudo. Aqui eu comando o negócio, tá bom? Espero que os senhores venham pra jogar bola. Pra minha satisfação. E quem joga, quem aparece são vocês. Não quero aparecer de modo algum. Mas foi necessário a administração, beleza? Beleza. Que Deus abençoe, professor. Agora sim. Vamos pro bolo, professor. Chama! Chama! Vamos pro jogo! Fica aí com o Gustavo Cial. Não sai não. Compartilha. Tamo junto. Fala pela moral. Fica com o Gustavo Cial. Autoriza o professor. Vai como se bora pro jogo. Compartilha, compartilha. Tamo junto. O professor vai autorizar. Ceará do lado. Michel de outro. Apostador. Bet 22. Bet 22 é o apostador. Fica aí com o Gustavo Cial. Autorizou. Compartilha, compartilha. Tá sentado no sofá ou deitado na cama. Não perde nenhum lance, não. Lá vem se bora o 10. Lá vem se bora o 10. Já cortou pra esquerda, pede falta. Falta. Na primeira jogada, já pede falta. O professor apitou. Falta em Ceará no primeiro lance do jogo. Qual a tua cidade? Qual o teu bairro? Tu tá assistindo esse jogo da onde? Já retorna novamente. Lá vem se bora o Ceará, só toma da bola. Lá vem se bora, tá com a Ceará. Esquerda, esquerda, direita. Cortou pra direita, Ceará. Já mete a tapa, Ceará. Tem espaço. E chupa pra cá direita. Não deu nada. Fica aí com o Gustavo Oficial. De um lado, goleiro rato. Do outro lado, goleiro neto. Gustavo Oficial, lá vem se bora o Michel. Diretamente do interior, lá vem se bora o Michel. Michel, 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 Michel. Meteu o elástico, Michel. Pega, Neto. Meu irmão, que chegada do Michel, viu? Que chegada do Michel. Rapaz, já meteu um elástico por aqui. E que jogo, não perde um lance não. Fica aí comigo. Não perde um lance não, fica aí comigo. Lá vem se bora o Michel. Já pedala, já pedala. Vai para a esquerda para a direita. Vai para a esquerda para a direita. Já balança. Já balança o Michel. Sobe o domingo da bola. Ele vai para a esquerda para a direita. Ele balança. Ele já para. Ele que tem as pernas curtas. Ele que balança para cá. Ele que balança para lá. Olha o Michel, sobe o domingo da bola. O Ceará fica em cima. Michel para a direita. Michel para a esquerda. Vai para onde? Balança. Balança. Já deu a tapa para a direita. Já deu a tapa para a direita. Já deu a tapa para a direita. Mas não deu nada. Que jogo, viu? Que jogo, viu? Que jogo, viu? Alô, galera de Belo Jardim. Tamo junto. Caruaru, meu amor. A cidade do meu coração. Nascido e criado em Caruaru. Tamo junto. Galera do interior. Galera da capital. Todo meu Recife. Jabuatão. Todos os bairros vizinhos. Tamo junto. Galera de outros estados. Um beijo. Da onde você está assistindo esse jogo? Fala comigo. Fala comigo. Galera do Ceará está aí. Galera de Fortaleza. Tamo junto. Lá vem se embora o 10. Sobe o domingo da bola. Lá vem se embora o 10. Velocidade do 10. Cortou para a esquerda. 10 para fora. Para fora. Para fora. Para fora. Viu? 0 a 0. O jogo começou agora. Diretamente do primeiro tempo. Manda sair, meu amor. Alô, galera de Rio Grande do Norte. Um beijo no coração de todos vocês. Tamo junto. Tô gravando. Michel, sou o domingo da bola. Sou o domingo da bola. Michel. Lá vem se embora o Michel, sou o domingo da bola. Olha o Michel em velocidade. Olha o Michel em velocidade. Parou. Travou. Balançou. Travou. Já retora. O Ceará já dá o bote. Lá vem se embora o Ceará. Esquerda deu. Trava o Michel. Respira, Ceará só domina a bola. Compartilha. Fica aí comigo. Lá vem se embora o Ceará. Vai pegar algumas dicas ali com o treinador. Tá respirando. Lá vem se embora o Ceará. Sou o domingo da bola. Lá vem se embora em velocidade do Ceará. Lá vem se embora o Ceará. Agora pode sair o gol ou não. Pedalou. Cortou pra esquerda. Ceará. Pega, rato. Que pegada do rato, viu, velho? Que pegada do rato. Vamos, Ceará. A bola sobe o domínio de novo o Ceará. Lembrando. Escanteio. Lateral. A bola tem que retornar. Por meio. Respira. Ceará. Sobe o domínio da bola. Será que o 10 veio? Será que hoje o 10 veio? 0x0 diretamente da Arena da X1. Arena da X1, é. Lá vem se embora o Ceará. Sobe o domínio da bola. Em velocidade do Ceará. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Cortou pra esquerda novamente o Ceará. Já retorna. Já não dá jogo. Já joga o Corpinho Michel. Já joga o braço. Retorna pelo meio novamente. Boa, Ceará. Ceará novamente o domínio da bola. Respira. Para. Fica tranquilo. Lá vem se embora. Lá vem se embora o Ceará novamente. Agora ele vai pra onde? Ele cortou pra direita. Pra fora. Encheu o pé e tira a tinta na trave. Sobe o domínio da bola. Fica o Michel com o goleiro rápido. Primeiro tempo. Valendo 30 mil reais. Fora a resenha. Fica aí comigo, viu? Não sai, não. Michel sobre o domínio da bola. Concentrado. Quem será que vai levar esse grande duelo? E lá vem se embora o baixinho. Agora é o baixinho, viu? Agora é o baixinho, viu? Já meteu o facão. Já joga o Corpo. Já recupera a bola o Ceará. Recupera a bola e já vem se embora em velocidade, viu? Respirou. Já parou. Já travou. Ceará, respira. Pra lá e pra cá. Respira novamente, Ceará. Sentado no sofá, deitado na cama. Tu tá assistindo esse jogo da onde? Fica aí comigo, compartilha. É valendo 30 mil reais. Nem um real a mais e nem um real a menos, viu? É. Lá vem se embora em velocidade, viu? Lá vem se embora o C10. Balançou, cortou. Trava, Michel. A bola dá joga, a bola dá joga. A bola dá pra quem? Balançou, balançou. A bola de quem? A bola de quem? A bola de quem? A bola de Michel. É bola de Michel. É bola de Michel. É bola de Michel. Que já tá em sobredome da bola. Que já tá botando pra cima. Que já tá balançando. Já pisa. Ele é danadinho, ele gosta de dar um facão, viu? Ele é danadinho, ele gosta de dar um facão, viu? Olha o Michel. Balançou pra direita. Balançou pra direita. Fica, pega, Neto. Pega, Neto. Fica tranquilo com a bola do goleiro, Neto. Fica tranquilo com o goleiro, Neto. Lembrando de um lado, goleiro Neto, pra equipe, apachador. Do outro lado, goleiro Rato, pra equipe, Beto 22. Pra quem vai a sua torcida. Coloca pra mim aí o que você acha do jogo. O placar do jogo pra vocês. Respira, Ceará. 30 mil reais. Nem um réu a mais. Nem um réu a menos. Alô, galera de Belém do Pará. Tamo junto, ô. Respira. Ainda tamo no primeiro tempo. Tem muito tempo de jogo. Tem muito tempo de jogo. Alô, chartinho gostoso. Respira. Lá vem se embora, Ceará. Lá vem se embora o 10. Balançou. Ganeto. Pega, Rato. Contra-ataque, contra-ataque. Michel. Gol. Michel Baixola. 1 a 0 é o jogo. 1 a 0 é o jogo. Não desperdícia, não desperdícia, não desperdícia. Atualiza o placar. 1 a 0 é o jogo pro Michel. O Ceará meteu uma cametada. Ficou a cara a cara com o goleiro Rato. O goleiro Rato tomou a bola do pé do Ceará. Dá contra-ataque. 1 a 0 pro Michel, viu? Respira. Respira. Tem que ir atrás do prejuízo do Ceará. Lá vem se embora o Ceará. Lá vem se embora o Ceará. Trava o Michel. Tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem, pô. Vai se fuder, cara. Trava o Michel. Já retorna. Já vai se embora pro ataque. Já vai se embora pro ataque. Balançou pra esquerda, pra direita. Trava o Ceará. Trava o Ceará na hora certa. É bola do Ceará. Respira o Ceará. Tem que ir atrás do prejuízo do Ceará. Lá vem se embora. Um 10, só vai vir a bola. Balançou, 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 balançou. Balançou, balançou, balançou. Botou pra esquerda. Pega. Cadê meu pão lá agora? Bora, vai pra trás. Cadê? Respira. Ceará. Sobdomina a bola. 1 a 0 pra equipe. Beto 22. 1 a 0 pro jogador Michel. Respira. Vem velocidade lá. Vem se embora o 10. Balançou, balançou. Contou pra direita. Trava Michel. Trava Michel. Trava Michel na hora certa. Tamo junto. Tamo junto. Já retorna jogo. Fica sob domínio da bola do Ceará. Brasileiro. 10 minutos jogado. 10 minutos jogado. Lá vem se embora a Ceará. Sobdomina a bola. Em velocidade. Balançou, balançou. Pedalou. Contou pra esquerda. Já retorna. Já retorna. Já retorna. Já retorna. Olha o Ceará novamente. Olha o Ceará novamente. Balançou. Contou pra esquerda. É o Ceará. Pega rato. Pega rato. Pega rato. Foi caro que sol. Tem que rir não, é? Foi caro, meu velho. Foi caro. Ceará recupera. Ceará respira. Tem que ir atrás do prejuízo o Ceará. Respira. Vai mais uma vez e ataque. Balança, 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 balança. Contou pra direita. Trava Michel. Recupera. Não deixa a bola sair. Vem novamente em velocidade o Ceará. Ceará ainda estamos no primeiro tempo. Ceará balançou. Ceará balançou. Contou pra esquerda. Já jogou o corpo. Pega a bola. A bola não saiu. Ceará a bola não saiu. A bola de quem? A bola de quem? É a bola do Michel. Respira. Michel tá sob o domínio da bola. Estamos no primeiro tempo. Onze minutos e quarenta jogado. Compartilha. Estamos juntos. Fica aí com o Gustavo Oficial. Sentado no sofá ou deitado na cama. Tu tá assistindo esse jogo de onde, hein? Qual é o teu bairro? Qual é a tua cidade? Qual é o teu país? Tu tá falando comigo de onde, garoto? Balança, balança, balança. Olha o Michel. Olha o Michel, balança. Balança, balança, balança. Cuidado no facão. Cuidado no facão. Olha o Michel, balança, balança. Jogou pra citar. Pé de falta é falta. É bola do Michel que foi falta. Lembrando, falta, lateral, escanteio. A bola tem que retornar pro meio do campo ou do meio da quadra, aonde for o jogo. Balança o Michel. Balança o Michel. Pisa o Michel. Deu a tapa pra dentro do Michel. O cara com o goleiro, o Neto driblou. Pega, Neto. Que pegada do Neto, velho. Que pegada do goleiro, o Neto. Que pegada do goleiro, o Neto, irmão. Respira. Olha o Michel, sobrando pra bola. Balança o Michel. Balança o Michel. Balança o Michel. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Já joga o braço. O Michel tá sob o domínio da bola novamente. O Ceará foi aqui em cima. Respira, Michel. Vindo de você, né, cara? Respira. Tempo, 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 tempo. Tempo, tempo, tempo. Tempo em quem? Tempo em quem? Quanto tempo eu sou? Quanto tempo eu sou? Treze minutos e treze. Treze minutos e treze segundos e treze segundos e jogada. Tirei. Tiree. 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 Respira, já vai retornar para o jogo Já dá jogo, o professor já autorizou Estamos no primeiro tempo Michel está sob o domínio da bola Michel está sob o domínio da bola Já estamos no finalzinho do primeiro tempo Já estamos no finalzinho do primeiro tempo Bala só Michel, bala só Michel, bala só Michel Deu a tapa Michel Deu a tapa Michel Gool Michel 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 2 a 0, Michel 2 a 0, Michel 2 a 0 para Michel Atualiza aí para mim 2 a 0 é o jogo Lá vem-se embora o rei da fase Ceará balança Ceará balança Contou para a direita Pega Rato Que pegada do rato Lá vem-se embora o Michel novamente Balançou Contou para a direita Ceará tem espaço Que pegada Do rato Que pegada Do rato Respira Respira Ceará Respira Ceará novamente Lá vem-se embora Ceará novamente Tem que ir atrás do prejuízo Ceará Ceará vai balançar para onde? Cortou para a direita Cortou para a direita Ceará Tem espaço E a bola vai para fora Encheu o pé E a bola vai para fora Já dá jogo Ainda estamos no finalzinho Do primeiro tempo Já olha o cronômetro Lá vem-se embora o Michel Em velocidade Já balançou Que passa dessa Pega Neto E fim do primeiro tempo Meu filho Se fosse gol agora Eu vou dizer a vocês Seria um golaço Rapaz Meu Deus do céu Tomando água Para hidratar Senão o cara morre Aqui no primeiro tempo Michel está de um lado Ceará também está aqui Respirando Gego perdeu Gego 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 perdeu Gego perdeu Gego perdeu Tá assistindo esse jogo de onde, hein? Fala aí comigo. Fala aí comigo. Tem água, Dudu? Tem água, Dudu? Tem que... Se dá a taça, não morre, irmão, velho. Aqui é quieto, viu? Fim do primeiro tempo, estamos. Estamos no fim do primeiro tempo. Alô, Skyler. Tamo junto, galera de São Paulo, meu amor. Tamo junto. Tamo junto. Vamos que vamos. Alô, galera de São Paulo de Pobreira. Alô, meu parceiro Luceno. Vete a bote, é nóis. Meu parceiro, tamo junto. Alô, galera de Teresina, Piauí. É nóis. Vamos que vamos. Eu tô ligado, tô ligado. Olha aí, shortinho gostoso. Tranquilo, professor. Tamo junto, professor. Essas palavras de shortinho gostoso. Respirando. Professor, é dois tempos de... Dois tempos de quinze, né? Beleza. Dois a zero é o jogo. Respirando todo mundo ali, tudo na tranquilidade. Brincadeira, Vistezinha. Vai fazer gol no central, vai. Oxe, brincadeira com esse negócio de arroba, velho. Oxe. Vai retornar pro segundo tempo. Vai retornar pro segundo tempo. É, tinha um ganhou, é tinha um. Por alto, é tinha um ganhou. Vamos retornar pro segundo tempo. Vamos retornar pro segundo tempo. O que falar desse seu primeiro tempo, Michel? É, jogo bom, né? Como eu tô dizendo. É um grande jogo, então... Você que tá aí na frente aí, agora é manter. E a gente tá aqui, se a gente não levar gol, a gente ligão, juro. Tamo junto, Michel. Alô, Ceará. Alô, Ceará. O que falar do teu primeiro tempo, Ceará? Eu acho que eu pequei ali, no que eu treinei. Também ali o primeiro gol ali, eu escorreguei ali em cima do goleiro ali, deu contra-ataque. Mas vamos acertar agora, vamos acertar o segundo tempo. Tamo junto, Ceará. E vamos retornar. Vamos retornar. Vamos retornar. Autoriza, professor. Vamos começar o segundo tempo do jogo. Vai retornar. Vamos embora. Vai começar o segundo tempo. Professor, vai autorizar. Esperando o Ney Silva subir a live, que caiu a lei. Autorizou, 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 autorizou e começou o segundo tempo do duelo. Quem será o rei? Michel de um lado, Ceará do outro. Na vez para o Michel. Balançou Michel, balançou Michel, balançou Michel, balançou Michel, balançou Michel, balançou Michel. Deu ata para a direita, Michel. Para fora. Tem que ir agora atrás do prejuízo o Ceará. Tem que ir atrás do prejuízo agora o Ceará. Respira. Respira, Ceará. Respira, Ceará. Respira, Ceará. Vai em velocidade do Ceará. Tem que ir atrás do prejuízo do Ceará. Balançou, balançou, balançou para a direita. Desviou e a bola tem que retornar para o meio. Respira novamente. Ceará dá sob o domínio da bola. Lembrando que dá 2x0 para o Michel. Estamos no segundo tempo. É valendo 30 mil reais. Lá vem se embora o Ceará. Balançou, botou para a direita novamente, botou para a direita novamente. E trava Michel. Trava Michel. E mais uma vez. Vem para o meio. Respira, Ceará. Agora é a hora. Tem que ir atrás do prejuízo do Ceará. Tem que ir atrás do prejuízo do Ceará. Em velocidade. Lá vem se embora o Ceará. Gol, topra a esquerda do Ceará. Joga o corpo. Michel recupera. Balançou, pede, falta trava. Pega rato. Falta em cima do Michel. O Ceará jogou o Michel no Alambrado. E é falta. 2x0 é o jogo. Estamos no segundo tempo. Valendo. Tem que sorrir. Porque foi caro os dentes. Respira. Lá vem se fora o Michel. 2x0 é o jogo. No segundo tempo do jogo. Balança Michel. Pula Michel. Balança Michel. Pula Michel. Balança Michel. Pula Michel. Deu a tapa para a direita. Recupera. Dá a tapa para a direita. Dá a tapa para a direita. Dá a tapa para a direita. Bate e rebate. Tribulou. A bola não saiu. Contra-ataque para o Ceará. Pode diminuir, Ceará. Tem espaço. Opa, falta. Falta, 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 falta no Ceará. E aí? Foi falta ou não foi? O professor está lá em cima. para ver o que foi com o Ceará. Ceará vai levantar. Recupera. Ele está no chão. Mas não foi nada grave. E vamos para o jogo. E vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. E vamos para o jogo. Respira, Ceará. Tem que ir atrás do prejuízo. Porque é valendo 30 mil reais. Complete aí comigo. Nem um real a mais. E nem um real a... A menos. É. Complete, é, complete. Estamos juntos. Compartilha. Respira, Ceará. Sobre o domínio da bola. Tem que atacar. Tem que ir atrás do prejuízo. Respira, Ceará. Lá vem embora. Velocidade do Ceará novamente. Lá vem embora o C10. Balançou, cortou para a esquerda. Retorna para o meio. Retorna para o meio. Retorna para o meio. Não finalizou. Respira. Não finalizou. Respira. Vai para cima novamente. Vai para cima. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Cortou para a direita. A bola vai para fora. E a bola fica com o goleiro rato. Que já fica agora ali com o Michel. Olha o Michel. Olha o Baixola. Olha o Danadinho. Ele é Danadinho. Ele é Danadinho. Ele é Danadinho. Olha o Michel. Deu uma tapa para a esquerda. Olha o Michel. Roubou a bola. O Ceará não bate e rebate. Fica tranquilo com o Ceará. Fica tranquilo com o Ceará. Fica tranquilo. A bola para o Ceará. Respira. 2 a 0 é o jogo. Respira, Ceará. Tem que ir atrás do prejuízo o Ceará. Lembrando a todos vocês que a minha rifa está rolando. Quem quiser comprar um rifa, apenas 10 centavos. Apenas 10 centavos. Lá vem se pode o Ceará. Lá vem se pode o Ceará. Sobe o nome da bola. Cortou para a direita. Trava Michel. Trava Michel na hora certa. Respira. Imagina você ganhando aí um iPhone 12 lacrado ou 3.500 reais por apenas 10 centavos. É isso mesmo. É a rifa do Gu. Toca no link lá no Instagram. Lá vem se embora o Ceará. Cortou para a direita. Trava Michel. Trava Michel na hora certa. Retorna. Respira. Respira e vai para cima, Ceará. Estamos no segundo tempo. É isso mesmo. 10 centavos. A rifa do Gu. Respira. Ceará novamente. Ceará novamente. Ceará novamente. Balançou. Cortou para a direita. Pisa. Balança. Balança. Cortou para a direita novamente. A bola vai para fora. Respira. Rato. Desce para o bando. Olha Michel. Olha o Baixola. Deu a tapa para a esquerda. O Baixola pega, Neto. Contra-ata aqui para o Ceará. Contra-ata aqui para o Ceará. Contra-ata aqui para o Ceará. Balançou. Contra-ta aqui para a esquerda. Ceará. Goal. Goal. Ceará. Ceará. Atualiza para mim o placar. Atualiza para mim o placar. Dois a um é o jogo. Vamos lá. Respira. Passou. Seis minutos jogados. Seis minutos jogados. Dois a mão. Joga no meu parceiro Ito. Tamo junto. Vamos que vamos. Compartilha. O Michel tá sobando agora. Ele é danadinho. Ele é danadinho. Ele é danadinho. Ele é danadinho. Cortou pra esquerda. Jogou. O Brasil pega a Seara. Já recupera a Seara. Já recupera a Seara. Chama a torcida o Seara. Chama a torcida o Seara. Recupera. Respira. Vai pra cima. O Seara, o C10. Vai balançar pra onde? Vai balançar pra onde? Cortou pra direita. Cortou pra direita. Cortou pra direita. Jogou. O corpo pega. Vai balançar pra onde? Vai balançar. Vai. Fica balançar. Fica balançar. Fica balançar. Respira, Seara. Respira, Seara. Ceará está sobre o domínio da bola Tem que ir atrás do prejuízo O Ceará Respira Ceará balança Paz esquerda para a direita Está vendo o melhor momento para atacar o Ceará Olha o C10 aí Está com a bola Vem-se embora o Ceará em velocidade Paz esquerda para a direita Cortou para a direita Ceará O 10 O 10 Ceará deixa tudo em bom Atualiza o placar Atualiza o placar Tudo igual O 10 O 10 Deixa tudo igual E vamos pro jogo Agora sim deu jogo Vamos embora Compartilha Estamos juntos Agora sim nós está vendo o jogo Balançou Balançou Baixou Lá tem espaço Tomou a bola a Ceará Balançou a bola a Ceará Respira 2 a 2 2 a 2 Está o jogo Compartilha comigo Olha o baixinho Olha o baixinho Olha o baixola Olha o Michel Platini Balançou para a direita Balançou para a direita Novamente Data para a direita A bola não saiu Tem espaço o Michel Já tomou a bola a Ceará Já tomou a bola a Ceará Já balançou Já balançou Já balançou Balançou E fica tranquilo Sobre o nome da bola Professor 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 Oito Oito minutos e quarenta Segundo jogado Oito minutos e quarenta Respira o C10 Pede um pouquinho de água Balança Vamos embora Compartilha Tamo junto Valeu pela moral Chama a torcida Chama a torcida O Ceará Chama a torcida Chama a torcida O Ceará Respira Compartilha Fica aí comigo Lá vence embora O rei da vaza O C10 O Ceará Cortou para a direita Pega rato Deu contra-ataque Deu contra-ataque Michel Michel Gool Michel Atualiza o placar Atualiza o placar Pris ou dois Angel Um Cient Haben Pega rato Corre Pega rato Deu contra-ataque Pequenim José Respira Estamos no segundo tempo Ceará mais uma vez Atrás do placar Lá vem se mora, Ceará balançou Cortou, trava, falta Dez minutos e dois Dez minutos e dois jogados Respira Ainda temos cinco minutos de bola rolando Dez minutos Lá vem se mora Ceará novamente balançou Cortou para a direita Pega Que partida o rato está fazendo Que partida o rato está fazendo Olha o Michel balançou Deu atar para a direita Deu atar para a direita Michel tem espaço Michel tem espaço Pega Neto Pede tempo Pede tempo A equipe Beto 22 Pede tempo A equipe da Beto 22 Pede tempo A equipe do Michel 3x2 Que jogão né Que jogão Que jogo é esse Vai retornar para o jogo Vamos retornar para o jogo Que ainda tem jogo Vamos retornar para o jogo Que ainda tem jogo Respira e vamos Respira e vamos Para cima Respira e vamos Para cima Michel sobre O domínio da bola Michel 3x2 No segundo tempo Michel balança Michel balança Michel balança Michel balança Michel balança Michel balança Direita Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Jogou Falta 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 Basqueira Já joga o corpo Michel Já toma a bola O Ceará Já toma a bola O Ceará Já toma a bola O Ceará Respira Ceará Respira O C10 Respira O C10 Sobre o domínio da bola Respira O Ceará Vem-se embora Em velocidade O C10 Balança Para a direita Balança Para a esquerda Já joga o corpo Não deu nada Já retorna Novamente Para atacar Em velocidade Respira Ceará Respira O Ceará Vem-se embora Em velocidade Novamente O Ceará Balançou Cortou Não deu nada A bola de quem A bola de quem A bola de quem É bola do Michel É bola do Michel O Ceará Já vai marcar Lá em cima Está pegado Esse jogo E já deu jogo Tá o Michel Só domina a bola 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 Balançou 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 Michel Balançou Michel Deu a tapa Para a esquerda Deu a tapa Deu a tapa Deu a tapa Michel Trava É bola de quem É bola do Ceará Respira Lá vai-se embora Velocidade Vai atrás do prejuízo Lá vai-se embora O 10 Cortou Para a direita Tudo igual Tudo igual Tudo igual Tudo igual Atualiza aí pra mim Atualiza aí pra mim 3x3 é o jogo Atualiza aí pra mim O Baixola tem 3 O 10 Também tem 3 12 12 Michel tá sob domina a bola Estamos nos minutos finais do jogo Michel balança Michel balança Michel balança Vai esquerda Michel balança Michel balança Balançou pra direita Olha o Michel novamente Balança Michel Balança Michel Olha o Baixola aí Ele é danadinho Cortou para a direita Michel Já recupera Já ganhou a bola O Ceará Tudo igual Tudo igual Tudo igual Que jogo Viu meus amigos Que jogo Que jogo Viu Respira Respira É laicar Meu Deus do céu Esse um pra um Ainda vai me deixar doido Lembrando a todos vocês Uma pausinha Que quem quiser um iPhone lacrado 12 Ou 3500 Ou 3500 na mão Por apenas 10 centavos Toca no link lá no meu story É a rifa do Gu Já corre quarta-feira agora 10 centavos É 10 centavos Acabou a live aqui Vai lá comprar teu número 3500 Lembrando Quem mais comprar Bilhetes Leva pra casa 500 reais E o segundo Quem mais comprar Ganha 300 É muito dinheiro Pra vocês Na moral mesmo Lá vem se embora o Ceará Esperou o último minuto Pra atacar Lá vem se embora o Ceará Sobre o nome da bola Cortou pra direita Pega Rato Que pegada do rato Respira Ceará Novamente Em velocidade Ceará Cortou pra direita Pra fora Fim de jogo Vamos pro Vamos pro Churalde Meu Deus do céu Que jogo é esse Que jogo é esse Que jogo Viu Baixola Parabéns Que jogo Como eu falei É Ia ser um jogão Só que ia ganhar o público Então A gente viu aí Como é que é jogo Esse 2x0 3x0 Não é pra cá Então Eu coloquei Duas vezes Pra cá Na frente Mas O método De Laíra Conseguiu empatar Então Vamos agora Puxa o alto Se Deus quiser Sair capitão Tamo junto Baixola Tamo junto Baixola Alô Neto Mestre Alô Neto Mestre 3x3 o jogo Agora vamos Puxa o alto O que falar Agora Desse grande jogo E o que falar Dessa reta final Vai Neto Jogão 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 Vamos para o jogo Agora no Churau Tamo junto Netão Pegar uma palavrinha Com o Rato Que foi muito bem Na partida O Rato Que partida O Rato Feio Alô Rato Fim de jogo Vamos para o Churau E parabéns A você aí Pela grande partida No jogo Glória a Deus Trabalho duro Dia a dia Muitos também Trabalham Mas cada um Sabe da minha Dedicação Deus sabe de tudo E que seja Feita a vontade De Deus Tamo junto Ratão É nóis Vamos que vamos Pegar uma água Ali panguando Para dar um gole Alô goleirão Alô goleirão Pega uma água aí Mané Alô 10 Alô 10 Que jogão Agora é Churau E o que falar Sobre tudo isso Que aconteceu Em minutos Feliz Feliz Quem pôde aí Está de parabéns Tanto eu Quanto o Michel Pela belíssima partida Como eu falei Ia ganhar O público Mas vamos tentar Acertar aí Tentar furar A barreira lá Eu vou mandar Tirar você Do campo Eu vou mandar Tirar você Tira esse bichão Ele está pedindo A roupa da minha mãe Meu irmão Tira esse Olha aí Tudo em aqui Sai Tudo em aqui Toma água Vamos embora Vamos embora Para o Churau Vamos embora Para o Churau O Churau Vai ser nessa barra aqui Vamos embora Para as disputas De Churau De um lado Goleiro Rato Do outro lado Goleiro Neto Mestre Que vai começar Tu é Ceará 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 vai começar A cobrança Vamos começar A disputa De Churau Ceará Sobre o domínio Da bola Lá vem se bora O rato O rato vai intimidar O rato Olha na minha cara Olha na minha cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu No pipoca não O rato disse Meu Deus Autorizado Primeiro Churau Do Ceará Lá vem se bora Ceará Pega Rato Que pegada Do rato Que pegada Do rato Meu Deus do céu Que jogo Viu No primeiro Churau Ceará Despediçou Se fizer Fica na frente O Michel Autorizado Michel Na trave Na trave Na trave Na trave Na trave E lá vem se bora O rato novamente Lá vem se bora O rato Olha pra mim Olha pra mim Peguei de novo Meu Deus do céu Meu Deus O rato O rato disse Que pegou De novo Respirou Vai se bora O Ceará Autorizado No Churau Ceará Pega Pega Rato Que pegada Do rato Se o Michel Fizer Acaba Se fizer Acaba Se fizer Já era Se fizer Já Era Autorizado Lá vem se bora Michel Sobre o domínio Da bola Na trave Voltou Desperdiçou Que a bola Voltou No pé Do Michel Desperdiçou A chance De matar O jogo Poderia Poderia Perdeu A chance De levar Pra casa Trinta mil O rato Disse Que ia pegar Novamente Meu Deus Vamos No um Pra um Agora Do Churau Autorizado Lá vem se bora Ceará Sobre o domínio Da bola Gol Ceará E agora As coisas Mudou Agora As coisas Mudou Se o Michel Fizer Ele empata Se ele perder Já era Autorizado Lá vem se bora O Michel Motorizado Autorizado Marcel Néu Noné Michel Acabou 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 Ceará Ceará Ciara, o 10, o 10 Veja, veja, veja ele Veja, veja, veja Viga Estou muito emocionado o Ceará, velho Ceará se emociona Buscou o Ceará, buscou o empate E no churral teve duas pessoas Foi até o fim, Ceará E você é o Ceará Ceará se fez Levanta Eu amo a minha família, pô Maria Clara, Bárbara, Ipia Dani, minha mãe, meu pai Você é irmão, velho Só quem é que tu sabe, pô Só quem é que tu sabe, velho Só quem é que tu sabe, velho Vitoria do Ceará, no churral Bastante emocionado Ceará Vai ali abraçar Obrigado Obrigado Quem mandou chamar, já se arrepender O fudeu, apostador apareceu Quem mandou chamar, já se arrepender O fudeu, apostador apareceu Quem mandou chamar, já se arrepender resources O fudeu, apostador techno Ô ty, apaiona É a makesa O fudeu, apostador do fudeu Ao fudeu, apostador na cadeira Maravilha do ceará, o fudeu, apostador no fudeu Fin do ceará,opia alo Parabéns, irmão. Obrigado, é. Como eu falei logo aí. Eu sabia que só vai ter ganho o jogo de jogar muito aí. Obrigado, eu não pensei que tem um aí, que tem um ponto antininho. Feliz mesmo que eu fazia saber isso. É difícil de ir. E o perdão de estrada aí, eu não vou depender mais. É, grande abraço, então. Vamos fazer isso aí, não se me importa, porque tem umas coisas por aí. Vamos junto, meu senhor. Pegar a palavra aí, por cima. Ei, meu Deus, ganhou o jogo. Foi esse aqui, tu conhece esse aqui? Conhece esse? Era lá no Flamengo, lá, com esse cara aqui. Eu disse, ganhou o jogo, papai. Como tem? Onde é meu bicho? Ei, ei. Ó, senhora. Calma, tem tudo, tem tudo, calma. Calma, senhora. Meu Deus do céu, calma, senhora. Analise, jornalise, senhora. Analise, senhora. Boa noite, senhora. Na realidade, quando a gente vê o futebol, não vou tirar o mérito de Michal, não. Gigante, né? Ganhou pra Mané. Um bom jogador. Fala aí, Mané. Fala aí, Mané. Ganhou pra mim aqui? Mané, que nunca foi otário. Que foi otário com o Mané, mas não disse que foi, que o Michel, mas não disse que foi otário. Estou esperando você na minha Arena Cendessul, daqui pro final do mês, 20 de novembro. Quero você lá. E outra. Mané também ganhou pra Diego da Lagoa. E disse que podia jogar o jogo com o Brasil do Milhão, não foi? Ele pode fazer no dia 15 com o Brasil do Milhão, e no final do mês ele vai comigo de 15 baletas mesmo, tá igual, né? E outra. Leite, sem tirar o mérito de Michel, craque, eu sabia que ia ser um jogo difícil, mas você sabe que teve a zoada. Uma coisa, outra, né? Mas aqui eu vim pôr o trabalho do apostador, a pioneira do um pra um, e não foi diferente. Vim aqui e fui... E fui feliz, né? Saí atrás do Placaíba, você sabe que é difícil, 2x0. Pude reverter bem na partida do meu terceiro. Fui buscar, e graças a Deus, ele me honrou. E queria agradecer a papai Micael mais uma vez. Muito obrigado, Micael, te amo. O Pixi Gostoso vai chegar já, já. É, muito obrigado. E depois trabalho no outro cavalinho pra gente jogar de novo. Tamo junto. Agradecer a minha família, ao meu Túlio Sheik, que sempre acreditou em mim. A Domenico, a Caia Eraldinho, os caras de Caruaro, que estão presentes. Tamo junto. Agradecer a Tiaguinho Quadrado, Lelete, meus companheiros Neto, esse goleiro ruim da Poca. É incrível, eu gosto de sabato, viu? Agradecer a todos aí, tá ali, parabéns. E quem quiser acompanhar o C10, me confessando o bar, que hoje o negócio fica a lojinho. É que você se convolou, você sabe o carinho, respeitando ela por você. Você, você disse que pegava o jogo com o Michel na quadra. E você... Aqui, aqui em Ney. Na quadra? Aí Ney, ele respondeu. É o que faz no ginásio de Carpina, no ginásio de Carpina. Foi, não, você não veio lá no Lagoa de Itaenga? Lagoa de Itaenga tá ali esperando na quadra. Tamo junto. Lagoa de Itaenga, não. Não, você não pode falar comigo, não. Você me apoia duas vezes. Só fale comigo quando você ganhar duas. Tira o microfone do Micael. Tira o microfone do Micael do Zaquinha Banco, a música vai tocar. Calma, calma, escuta, escuta, calma. É isso aí, sai daqui. É isso aí, sai daqui. Valeu, galera. Tamo junto. Ai, Munga! Um abraço do coração, é nóis. Um abraço da Caleguinha. Tamo junto, valeu, pela moral. Um beijo no chão, chão. É nóis.